Mostra os teus bichinhos. Olha, tá dormindo. Ah, estão dormindo? Calma, mamãe. Oi, gente. Começando mais um vlog. Vocês acreditam que eu acabei de acordar? Deixa eu arrumar aqui. Eu acabei de acordar, agora são quase uma e meia já, né, amor? Deixa eu ver. 1h31min e eu acabei de levantar da cama. O Giuseppe e o Giuseppe, o Giuseppe, o Giuseppe, o Giuseppe levantaram mais cedo. Aí eu fiquei lá enrolando. Não levantou. Aí eu decidi gravar esse vlog, né? E olha só, gente, a situação aqui, ó. O Giuseppe trouxe todo... Acredito que ele não fez isso sozinho, né? Tá, pra picolé. Tá, você quer gravar picolé, mas já vai gravar. É picolé azul. Ah, picolé azul. Então, gente, o dia tá bem chuvoso. Tá chovendo bastante agora que tá parando um pouco de chover. Olha a minha cara toda inchada. Precisamos ir lá no banco, preciso comprar algumas coisas também pra casa, né, amor? Aí eu vou gravar, né, nosso dia pra vocês. O Giuseppe tá ali jogando play. Tá escuro, gente, porque tá chovendo, a casa tá toda fechada, ó. O Giuseppe tá jogando play. Olha a xícara dele ali. A TV fica lá, né, mas ele gosta de colocar aqui na mesinha pra ficar mais perto. Né, bebê? Isso é miope. É, ele disse que é miope. A minha Bete é feia. A gente tá assistindo uma série, é Bete em Nova York. Não parece que é miope nada. Mas, ó. Aí agora o Giuseppe tá fazendo comida, né, pra gente comer. Ai, gente, o Giuseppe tem cada ursinho bonitinho. Olha esse aqui que a gente pegou na viagem. As crianças arrancaram o nariz dele. Claro que eu peguei naquela maquininha, ó. O Giuseppe pegou na maquininha. Quem assistiu o vídeo vai saber. O Giuseppe pegou ele na maquininha. Esse aqui o Giuseppe ganhou de presente da minha irmã. Olha que fofura, gente, esse ursinho. Esse daqui a gente comprou. Ah, o Giuseppe tá aqui me dando uma coisa. Esse aqui é um peixe. Esse aqui a gente comprou de Páscoa. Esse daqui ele ganhou da vovó rosa. Olha que lindo esse cavalo, gente. Ele é muito bonito. Ganhou da vovó rosa. O Giuseppe cuida super bem dos ursinhos dele. Esse aqui tá mais sujinho porque esse aqui ele ganhou... Eu comprei pra ele antes dele nascer. Aí ele é bem velhinho, tem três anos já. Eu tenho que lavar. Ele tá bem sujinho. E tem esse daqui, que é um leãozinho que foi a Raquel que deu pra ele faz muito tempo. Foi antes dele nascer também. Eu já mostrei, né? E eu acho que ele tem mais ursos, mas tá lá em cima. Tá lá no quarto. Mas esse aqui são alguns dos ursinhos que ele tem, olha. E hoje ele resolveu pegar. Dá beijo. Fala, pessoal. O que você quer fazer? Quer fazer mijar. Aonde? Quer mijar. Quer mijar aonde? No banheiro. Ah, no banheiro. Vamos então. Olha, gente, ele faz xixi no banheiro. Vamos lá. Vai. Gente, olha o que o Jeff tá fazendo. Frango. E eu não estou aguentando de fome. Aqui tem bago pra comer. Ó, tem pudim. É, aqui tem batatinha que a gente vai fritar, ó. Eu gosto bastante, gente, dessa marca aqui. Essa aqui eu não gostei muito, não. Mas essa aqui é muito boa. A gente vai fritar a batatinha também. Vai comer e vai se mandar, né? Tem que me arrumar e se mandar. Gente, a carne tá pronta. E esses verdinhos assim na carne é o tempero que a gente usa. Que é aquele tempero caseiro que eu fiz. Daí agora a gente vai comer a carne enquanto a batata fica pronta. Porque se não, se for esperar, a gente vai demorar demais. Gente, já estamos indo. O Jeff tá vindo aqui. Ele foi levar o Giuseppe ali no meu voo. Porque não dá pra levar a criança junto, né? Ó. Yes, cheguei na quebrada. E a minha cara tá horrorosa. Nem me arrumei, gente. Porque nem adianta. Tem que botar máscara, né? Mentira, tá bonita. Aham, todo inchado a minha cara. A gente vai de guarda-chuva. Porque tá chupendo. E o Zé ficou lá, gente. Ele ama ficar lá no meu voo. Eu só garoando, só. Pra mim, isso é chuva, né? Chuva é... Tá, e aí? Só nem me arrumei, ó. Tô indo normal. Nem tomei banho. Também me arrumei banho. Só passei um parfum. Gente, já estamos aqui na avenida. Passamos no banco já. E aí, agora a gente vai comprar alguma coisa que precisa e eu vou mostrar pra vocês. A gente vai passar numa loja primeiro. Vou pegar uma coisa que depois, mas no final do vídeo eu vou falar pra quem que é, né, mano? Ah, sim. Gente, estou olhando o voquinho de bebê, ó. Gente, estou olhando o voquinho de bebê, ó. Gente, não achei o que eu queria ali. Esse cabelão. Não achei. Olha esse cabelinho. Eu não achei o que eu queria. Nossa, queríamos. Então a gente vai em outra loja, né, mano? Sei. Gente, estamos em outra loja. Aqui tem muito mais opção. Não sei se eu vou achar o que eu quero. Olha isso aqui. Que piama, isso é de menina. Gente, é de menina. Olha isso aqui. Quer dizer, eu não sei se é de piama, isso é de menina. Olha. Doze reais, gente. Olha essa calça aqui de plush. Que gracinha. Arruma aí, amor. Vai cair. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Gente, acho que não vai ter o body que eu quero. Ai, que saco. Aqui tem uns rosas. Mas a gente quer um neutro. Não tem, amor. Eu já tinha visto o body aqui. Aqui tem. Aqui tem. O que é isso? O que é isso? Olha de vestido, olha o que, com a calcinha. Bem bacana, filho. É uma esposa de grávida. É uma esposa de grávida. Olha esse aqui de papai. Gente, já compramos o presentinho. Achei o body coisa mais linda. Aqui, olha. Já mostrou o presentinho do Giuseppe também. Ai, está me molhando. Mostra a minha cara. Ai, não gostei. Eu não vou mostrar agora o presente, porque senão ela vai vendo esse vídeo que eu sei que ela assiste. É, vai mesmo. Então eu não vou mostrar o presentinho do Baby agora. Gente, tem tanta coisa. Nossa, está chovendo muito. Tem tanta coisa para a menina. Fiquei encantada. Quase que eu levo para fazer o enxoval de menino. Sem estar grávida. Deixar pronto já? Deixar pronto. E aí quando vem nasce o que é. Estamos aqui na farmácia. Gontinho vai pegar. Eu estou precisando de um desodorante. Cadê? Deixa o Gontinho aqui. Aqui. Acho que tinha que pegar uma cestinha, né? Tá 5 reais aqui. É. Quer um desse? Olha gente, remédio. Tá bem barato, ó. Tá 11 reais. E aquele lá, que é quase a mesma coisa, tá 7. Olha esse aqui tá 8, da Nívia. Já falei olhando a nossa coisa. Já compramos o que tinha que comprar na farmácia. E agora a gente vai pra casa e vai no mercado. Vamos. Comer, comprar comidinha. Gente, estamos aqui na DET, ó. Já pediu bolo de chocolate. Não, se não é bolo de chocolate, não é ele. Olha gente, eu pedi um bolo de nozes e o Jeff pediu chocolate. Acabamos de ter em casa e o Giuseppe já tá aqui. Tá aqui chorando porque que é o presente dele. Pegar o presente. Ele vai pra pegar ali. Tá um pouquinho. Mamãe. Olha pra mamãe. Você abaixa aqui. Fala amor, porque que ele vai ganhar presente? Sabe por que que você vai ganhar presente? Presente. Porque você foi no banheiro. Olha aqui. Olha aqui. Você foi no banheiro fazer xixi. Tá? Você obedeceu mamãe e papai. E ficou com o vovô, bem quietinho, tá? Tá bom? Pega. Olha. Abre. 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 Puxa aqui, ó. Não abre. Pera aí. Olha, mamãe. Olha aqui. Vamos abrir. Abre. 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 Vamos rasgar pra vir mais, né? O que será que é? Fala assim. O que será que é? Vai abrir aqui. Nossa, a mulher tá altando. Olha só. Vamos ver. Vamos ver. Vai, vai. Pega. Olha. Vamos apertar. Você gostou? Assim, ó. Você gostou? Que que é isso? Peixinho. Que que é isso? É o monstro do lago, né? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez de mercado, né? Aí, aqui tem algumas coisinhas de higiene, mas tem mais ali na sacola que eu não coube aqui. Aí ali no mercado eu peguei isso daqui, uma escova pra mim. É... É... Peguei... É... Como que é? Detergente. Deu, já pegou coraçãozinho, olha. Aí tem iogurte, iogurte, iogurte. Tem mais todinho aqui. Tem batatinha, limão, banana. Aqui tem ganoninho, chocolate, clube social, macarrão. Aqui tem milho verde, suco. Olha a maionese. Aí tem um bis, leite, gelatina, queijo. E ali embaixo tem um miojo, maionese, pipoca, leite condensado, milho... Ai, gente, como é que é o nome? Extrato. E tem carne moída também. Cadê a carne moída? Acho que a carne moída tá aqui embaixo dos iogurte. Deixa eu ver. Aí tem carne moída aqui, ó. A gente pegou. E só! Só isso no mercado, gente, que a gente comprou. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem. E aí lá na farmácia, gente, nós pegamos um enxaguante bucal desse daqui que eu tô gostando bastante de usar. É... Esse daqui que é tipo uma pomada anti-flamatória pra fazer. E aí pegamos essa toalha umedecida, né? Isso daqui que eu tava explicando pra vocês, ó. Que é pra fazer tipo massagem, é uma pomada, né? Aí dois desodorantes. Isso aqui, gente, no mercado custa sete reais. Lá tava por cinco. Aí eu peguei dois, logo, né? E o Jeff comprou esse fone aqui lá na loja de dez reais. Ah, e um remédio... Um remédio pra dor também, ó. Esse aqui é tipo um de pirona, né? Paracetamol. Pra dor e febre. Quando precisar, a gente já tem em casa. E o Zeb tá ali com o brinquedo dele. Então, gente. Compramos o presentinho pro nosso sobrinho, né? Que vai nascer. Na verdade vai demorar um pouco pra nascer, né? Porque tá no começo ainda. Mas... É... Eu não vou abrir pra mostrar pra vocês qual roupinha que eu escolhi, tá? Assim que a minha cunhada vir aqui, eu vou postar a fotinha pra vocês. Ou eu vou gravar um vídeo, né? Mostrando. A roupinha, gente, é linda. Eu fiquei apaixonada. Queria pra mim. Mas acontece que eu não tô grávida, né? Então não tem porque eu comprar roupinha de bebê. Mas... Eu gostei muito. Eu comprei lá na loja da Laudes. Eu queria escrito Sou da Titia. E aí eu procurei em várias lojas. Não encontrei. Fui no 10. Não tinha. Acabou que eu comprei lá na Laudes. Não tinha também lá. E eu comprei aquele ali. Bem... É a coisa mais linda, gente. Eu só não vou mostrar nesse vídeo porque eu sei que ela vai assistir. Então eu não vou mostrar. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Tá chovendo bastante ainda. Bem, tchau. Tchau, tchau, galerinha. Vai, tchau. Gente, eu vim explicar pra vocês. Eu esqueci de falar no vídeo, né? Que o nosso sobrinho que vai nascer não é filho da Raquel e nem da Mirri. Né, amor? É filho... É filho da irmã do Jeff. A minha irmã é Evelyn. É, o Jeff só tem uma irmã. Isso aí. E é filhinho dela que vai nascer. Não sabemos se é menina ou menino ainda. Eu tô torcendo pra ser menina, mas se for menino vai ser muito bem-vindo também. É porque assim, gente, eu tenho menino. As minhas irmãs também tem menino, então não temos nenhuma menininha na família ainda. Pra mimar bastante, né, amor? Eu fiquei louca hoje pra comprar roupinha rosa, lacinho, sapatinho, mas só que a gente não sabe o que é. Aí se investir muito, comprar muita coisa pra menina, vai que não é menina, né? Mas assim que a gente souber o que é, com certeza eu vou dar vários presentinhos, né? E estamos muito, muito felizes. E é isso, gente. Esqueci de falar pra vocês antes, senão vocês vão achar que é minhas irmãs que estão grávidas novamente. Mas não é. É a minha cunhada, a Evelyn. Ela é a única cunhada que eu tenho também. Porque Jeff só tem uma irmã, né? E a gente tá muito feliz. Mas é isso, gente. Só vim explicar, esclarecer pra vocês. As pessoas me perguntam quem tá grávida, melhor a Raquel. E não é, tá, gente? É a minha cunhada que tá grávida. E é isso. E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.